Duas instituições de ensino superior em Governador Valadares foram premiadas em uma iniciativa de empreendedorismo e inovação. Por meio do projeto, alunos e professores desenvolvem ferramentas que auxiliam a comunidade. Selecionar projetos de instituições públicas e privadas de ensino superior, sediadas em Minas Gerais, que contemplam o empreendedorismo e a inovação, é um dos objetivos do VUEI, Vivência Universitária em Empreendedorismo e Inovação. Duas instituições de Valadares foram contempladas com bolsas de estudos oferecidas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas. Essas duas organizações vão trabalhar com projetos de 12 meses, que se chama Vivência Universitária em Empreendedorismo e Inovação, VUEI, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. É um fomento que vai trazer bolsas para montarmos um time e fortalecer a nossa área de inovação dentro aqui da Universidade Federal. Então, nós vamos ter uma programação que faz justamente o que eu estava explicando. Nós vamos poder produzir mais maratonas de inovação, oficinas de ideação, nós vamos poder trabalhar com programas e métodos para inserir mais empreendedorismo em alguma disciplina, em algum curso. Então, o objetivo, no final das contas, é apoiar e trazer um pouco mais de uma cultura que pensa em soluções para a sociedade. O projeto Visionário desenvolve ferramentas com capacidade de transpor os muros da Universidade. O exemplo é esse aí na mão do aluno. O molde em tamanho real de parte da coluna vertebral de um paciente. A tecnologia de impressão 3D encurta o tempo do enfermo na mesa de cirurgia. Isso aqui é uma coluna real de um paciente real. Para a gente serve como um objeto de mostruário, um objeto de enfeite. Mas para um médico, isso aqui tem um valor muito alto. A cirurgia de escoliose, por exemplo, ela é feita expondo a coluna toda do paciente para poder endireitar. O médico vai saber como ele vai fazer essa cirurgia, no caso, o comprimento das hastes que vão tracionar a coluna até a posição correta, somente depois de abrir o paciente. Fazendo um exame simples de imagem, uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, a partir do arquivo gerado, a gente consegue gerar esse modelo em 3D, imprimir e entregar ao médico. Com esse modelo, o médico reduz o tempo de cirurgia, o paciente fica menos tempo com a coluna exposta, menos chance de infecção hospitalar, menos chance de acontecer algum erro. O Centro de Robótica, Inovação e Empreendedorismo, a satisfação da professora em ver o projeto VUEI aprovado, contribuir com pesquisadores, professores e estudantes universitários. Começando aqui do campus, mas a nossa ideia justamente é impactar a comunidade externa. O nosso intuito é mover o ecossistema de inovação de Valadares para trazer, fomentar essa ideia de empreendedorismo e inovação. Então, a nossa ideia é essa mesmo, que aqui seja uma incubadora de ideias empreendedoras e de inovação, tendo o suporte do CRI, que é o nosso centro de robótica, que faz todos esses processos demonstrados em impressão 3D. Universitários com ideias e soluções inovadoras para demandas do setor de saúde, entre outros, pode concorrer à premiação de até 5 mil reais para melhores soluções. As inscrições estão abertas. Estamos com a maratona de inovação, o IDEATOM, com inscrições abertas. São inscrições gratuitas, são 50 vagas, abertas para todos os estudantes universitários de Valadares, os professores também. O objetivo dela é justamente estimular a inovação e empreendedorismo em qualquer área, mas especificamente dentro da cadeia de saúde. Então, a gente está buscando criar um dinamismo, uma cultura da inovação aqui na cidade e ligar a inovação em saúde com essa maratona. As inscrições estão abertas até dia 8 de novembro e a imersão que vão vir, vão ter mentores externos, um time para capacitar todos esses inscritos. Essa imersão vai acontecer no início de dezembro, 3 e 4 de dezembro. Então, as inscrições estão abertas. É só acessar o site do setor de inovação da UFJF Campus GV e todas as informações estão lá, o regulamento, o edital, o formulário de inscrição. Obrigado. Obrigado.